Me manipular mais velho, eu sou ninja, te seguro agora Mais velho, te seguro, vou te fazer 19k, tá guruma sem repetir Não me vê assim, vai brincar mais velho Já ganhamos Tô te respeitando, tá se buscar uma pra mim Te seguro agora, vai voar, bué mais velho Vou te fazer 19k, eu não vou repetir nenhuma Chega, chega, chega Já ganhamos o cartão, já ganhamos Você tá pensando que você vai roubar um povo? Hoje não vai dar certo Hoje não Hoje não vai dar Daqui povo, hoje não Hoje não Hoje não vai acontecer Mó velho, eu sou muito lúcido Sou umas boeda lúcido Isso não dá, mano É errado, mó velho Eu não sou maluco, eu sei o qual é o teu trabalho Eu te respeito como órgão da lei do país Órgão soberano, eu te respeito Tás aqui por mim, mas isso eu não vou aceitar Isso não Tá bom Tá bom Tá bom Agora eu só estou dizendo a porta Não, não Vocês estão mesmo a frente Foi a população Tá bom Tá bom Eles estão mesmo na porta Não, não Ele nunca Eu até falei com ele dessa maneira Eu ainda lhe disse Tu aqui és uma vítima Só que ele é bajulador Quer ajudar o chefe? Já não te respeito mais ele Você é um bajulador Eu já não te respeito Família, vamos O que tem aqui é a polícia Vamos respeitar a lei Mas vamos exigir lei Vai entender, né? Vamos respeitar a lei Mas vamos exigir lei Cada um então fica no seu lugar aí da fila Vamos encostar Gozar, ok Encosta, é Senhor oficial Eu não saio da minha casa Para arranjar problema Vim trabalhar Queria tirar meu dinheiro e comprar bloco Não vim aqui gozar não Vamos lá Família, encosta lá em mão Os que estão à frente então, é Sabes o que é que exigimos? Nós só pedimos que ele viesse Dar uma explicação Para esperarmos Tá vendo? É que quando eu tento entrar O homem já me tira a arma Então fico Ó E ainda que não tivesse dinheiro Eles pelo menos nos dão uma explicação Olha Senhor, não esperem Que há um problema técnico Você colocar o cidadão aqui A perder um dia Nos considerar coçar rabo Por quê? Eu estou na obra Eu quero ir comprar blocos Quero tirar dinheiro Eu não sou coçar rabo Eu acredito que vocês também não são tente Vocês têm atividade? Como é? Ficamos aqui até que horas? Ainda bem que já estão organizados Vamos conversar mesmo assim Cidadão no seu lugar Pronto Teve um representante vosso Na conversa Que é para Fluir melhor Então o gerente Sim Acabou por cometer um erro Quando deu conta Que uma das máquinas Teve varia Com isso E ele precisava meter valores Nas duas máquinas E devia comunicar Para terem noção E houve demora Porque ele explicou também O procedimento Nesse momento Ele vai fazer isto Os dois caixas Vão ter dinheiro Então essa é a questão Que aguardamos E mando também Que anote algumas questões Que o presidente O banco tem falhado Sendo assim Acho que eles nos escutaram Vamos agir Vamos ter calma Mais uns minutinhos E agora irmão Vou falar contigo Como irmão Porque eu não sou polícia Vou falar contigo Como irmão mais velho Meu irmão Diz aquele segurança Que o povo está frustrado Diz aquele segurança Que aqui na sociedade civil Tem judocas Tem zens militares Tem karatekas Tem ninjas Senhor Senhor Eu não tenho medo de ti Já vi que o senhor é arrogante Já vi que o senhor é arrogante Não tenho medo de ti Vou falar com quem Tem educação E tem noção Ei Não me pedem calma Já me apontaram a arma aqui Não me pedem calma Estou a falar com a polícia Esse assunto de polícia Alguém me apontou uma arma O Dini que está aqui Tem que saber disso Então meu irmão Essa atitude que ele teve É errada De me apontar uma arma Eu só pedi um direito Chama o gerente Ele foi hostil Sabes como é que os seguranças São trais de chinelo E pá Já veio com uma atitude Mais velho Não faz isso Chama só o gerente O outro pega a arma Ô jovem Ô jovem Tentaram me dar uma De que eu sou bandido Eu sou um gajo lúcido Então irritei-me com isso Já me tiraste do meu perfil Do meu elemento Por causa da minha razão Vais ter que me matar Só foi isso Então se o gerente Não vira até aqui Ninguém entra Ninguém sai Que quem está lá dentro Tem direitos Quem está aqui fora Tem os mesmos direitos Só foi isso irmão E muito obrigado Pela tua sensatez Realmente estou surpreso Encontrar um polícia Que tem a tua atitude Não estava à espera Porque os outros dois Que vieram Vieram causar problemas aqui Muito obrigado meu irmão Continua com essa atitude Me prende quando eu tiver errado Mas quando eu tiver razão Me defende como fizeste agora Muito obrigado minha velha Estamos juntos É essa polícia Que nós queremos Vamos nos organizar agora Minha família Vamos nos organizar Vamos nos organizar agora Vamos nos organizar agora Vamos nos organizar agora Vamos nos organizar agora